Ah Ai Rapaziada que tempo feio bicho Rapaz parece que o mundo vai desabar Deixa eu correr pra minha casa que eu não quero pegar chuva Galera vamos pensar numa coisa aqui Tem uma situação pra colocar pra vocês Vamos imaginar Ah esse vídeo ta uma bosta Chega de vídeo Eu odeio Andar de moto com esse climinha cara Eu acho muito ruim Eu prefiro chuva sabe Do que esse sereno aqui Esse clima assim ele começa a garoar De manhã e não para nunca Pelo menos quando chove descarrega tudo de uma vez e depois para Agora fica essa garoazinha não dá nem pra andar de skate hoje a noite Coisa chata Vamos tio vamos Vamos Vai 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 Olha a chuvinha a garoinha caindo lá Vambora O ruim de clima assim O ruim de clima assim é que essa garoinha não limpa o chão e você começa a ver todas as as manchas de óleo na pista e o chão fica um sabão um quiabo Se não tomar cuidado Se não tomar cuidado É nocaute Opa O dia lazarento Poxa vida mano eu queria andar de skate hoje eu queria andar de skate Que droga Vocês viram o videozinho do skate lá né Rapaziada eu to travado bicho na verdade eu não fiquei sem andar 4 anos Depois que eu fui fazer as contas direito eu fiquei sem andar 8 anos desde quando eu casei Eu não ando mais E eu to querendo andar 3 vezes por semana mas desse jeito Como que eu vou andar Ai 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 meu pai do céu velho O carro me para assim e Eu achei que eu não ia conseguir frear O jeito vai ser andar amanhã lá na pistinha da drop lá que é coberta Os caras cobram 4 pila pra dar uma voltinha Vixe a GoPro ta aberta atrás Ai vambora Porque Curitiba é complicado meu O ruim de Curitiba é isso Se eu praticar um esporte ao ar livre É... É complicado viu A cidade é muito louca meu A cidade é muito louca Uaaaaaaa Chuva 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 Ai cara é desanimador Esse tempinho é bom pra duas coisas Pra você comer E pra você dormir Só Não queria molhar a moto Primeiro a chuva que eu to pegando com ela Não teve escapatória Vamos ver se esse domingão eu lavo a bichinha É isso ai galera É isso ai galera É isso ai galera Tem uma bis alucinada aqui atrás de mim Ho 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 É uma mina Com o escapamento Olha o escapamento Olha o escapamento É um... Vixe maria aqui aquilo ali Só o cano mesmo ó Tá sem escapamento Nervosa É... Ferrou meu dia chuva Você ferrou comigo hoje Você ferrou comigo hoje Ai ai... Que beleza Ai que droga Valeu galera Até mais